Olha, neste domingo, dia 13 de junho, a Igreja de Teresina comemora os 65 anos da ASA, Ação Social Arquidiocesana, uma instituição criada pelo então arcebispo Dom Avelar Brandão Vilela para prestar serviço de assistência social, educação e saúde a pessoas carentes. Mãos que não param e que ajudam a criar formas e estilos. A Casa de Isabelê atende crianças e adolescentes que sofreram violações dos direitos sociais e pessoais. Suelen tem 18 anos, ela chegou aqui aos 16, uma jovem cheia de sonhos, que finaliza neste momento o curso de profissionalização em moda. Ela sonha um dia em ter a própria marca. Eu gosto muito do ramo e pretendo me formar nele e talvez fazer uma grife. O meu primeiro projeto de roupa, eu concluí aqui, né? E para mim foi muito gratificante. Oportunidade de se profissionalizar e garantir uma vaga no mercado de trabalho. É o que ocorre com os jovens atendidos pela Casa de Isabelê, uma das instituições beneficiadas pela ASA, Ação Social Arquidiocesana, que neste mês de junho, completa 65 anos de existência. Meu trabalho é voltado para a criança e adolescente garantindo os direitos para que elas tenham espaço garantido na sociedade, no mercado de trabalho, porque nós trabalhamos também com a profissionalização, né? E combater essas violações de direitos que acontecem muito com nossas crianças e adolescentes hoje. Outra instituição mantida pela ASA é o Lar de Misericórdia, que atende pacientes com câncer e seus acompanhantes, vindos do interior do Piauí e de outros estados. Nós damos do que temos de melhor para essas pessoas. Tudo, aqui nenhum lençol ele precisa trazer, nenhuma toalha de banho, nem alimentação e nem nada. Até para se levar para o hospital, nós levamos. Maria acompanha o esposo que luta contra o câncer desde o começo do ano. Ela veio de Jurema do Piauí, município que fica no sul do estado. O apoio do lar foi muito bem-vindo. Uma recepção muito boa. Não vi diferença de ninguém aqui. A gente come do bom e do melhor, toma banho, dorme sossegado, senta lá fora conversando com o pessoal, claro, à distância. A pandemia trouxe muitas dificuldades para o trabalho da ASA. Mesmo assim, no ano passado, a associação beneficiou mais de 10 mil pessoas em diversos serviços. Para o padre Tony Batista, a solidariedade nunca pode parar. Teresina, banca, com a sua partilha, realmente é um povo solidário e a ASA continua. Solidariedade faz toda a diferença, né? E o trabalho da ASA realmente é fantástico em diversas iniciativas, em diversas frentes de ação.